No Vale do Mucuri, vários pontos em Teoflotone foram atingidos pelas fortes chuvas registradas nesta quinta-feira. Foram aproximadamente 14 pontos afetados na cidade. Não houve registro de mortes e feridos, né? Fantoni Pesso e Vitor Cui percorreram algumas regiões e traz os detalhes aqui. Muita água aí, né, Fantoni? Bom, nós voltamos novamente à rua Antenor Barbosa e no momento que a gente tentava aproximar ali da casa do Jaime Alexandro, mais um pedaço do barranco desmoronou. A gente escutou o estrondo aqui, nós vamos até sair. Lá em cima, os operários estão tentando fazer uma contenção da enxurrada na Travessa 12 de Outubro. Nós acabamos de escutar um estrondo aqui, parecendo um trovão, mas na verdade é mais um pedaço do barranco aqui, da encosta da Travessa 12 de Outubro. O senhor Jaime Alexandro continua ali trabalhando, aliás, desde já quase 12 horas que ele não para de fazer aquele serviço. A casa dele dessa vez foi invadida. Segundo ele, a pior situação não dá nem para a gente chegar lá, porque olha a quantidade de lama que tem aqui e agora a situação foi pior. Por quê? Aqui na rua Antenor Barbosa, nós vamos tentar chegar aqui, pedir o Victor para poder mostrar a situação da força da enxurrada aqui. Olha para você ver. O calçamento, o piso que estava todo cimentado, prontinho, a enxurrada carregou tudo. Carregou tudo e olha a situação da rua Antenor Barbosa. Os moradores, desde ontem, já quase 12, alguns até 16 horas, que não dormem, viraram à noite retirando a lama. Uma, essa é a situação aqui da rua Antenor Barbosa. O secretário de Planejamento da Prefeitura esteve no local e fez um pronunciamento a respeito da situação. Mas essa não é a situação mais grave. Nós temos outros pontos em que a chuva trouxe inundação e risco para a população de Teoflotone em função desse temporal. No bairro São Cristóvão, nós viemos para o bairro Castropis, onde mais uma vez a comunidade, nessa rua aqui muito conhecida, passa por problemas de inundação. Isso por conta do rio Todos os Santos, que passa logo ali ao fundo. E quando ele transborda, acaba por inundar a rua e aí os moradores ficam nessa situação. Nessa casa aqui, olha, dá para você ver quase um metro de água. E os moradores têm que fazer a faxina. Estabelecimentos comerciais, a população, todos sofrem com essa situação do rio. Só para você ter uma ideia, nesse ponto aqui no bairro Castropires, o rio normalmente passa quase 5 metros abaixo do nível da rua. E quando o volume de chuva é muito grande, a estimativa, segundo informações, foi de 30 milímetros de chuva. Entre ontem e amanhã dessa sexta-feira, foi o suficiente para o rio transbordar, inundar toda essa região. São os donos de estabelecimentos comerciais, mesmo com toda a precaução e providência, mas ainda assim sofrem com essa situação. E, inclusive, os moradores dizem que é um ciclo aqui de em torno de 10 anos. De 10 em 10 anos isso acontece. Então, segundo eles, nesse ponto aqui, já fazem 10 anos que não tem inundação. A situação na cidade, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra no bairro Água Mineral, na área central de Teoflotone. Felizmente, só danos materiais, ninguém ferido. Por isso que a gente fala felizmente, porque não tivemos nenhuma pessoa ferida. E o prefeito convocou a imprensa para uma coletiva para anunciar o decreto de emergência, para buscar recursos e dar socorro à população. E há uma previsão de, pelo menos, mais 100 milímetros, até 100 milímetros de chuva, até a próxima semana em Teoflotone. Então, algumas providências têm que ser tomadas. Fantoni, penso para o Balanço Geral. Vocês estão acompanhando de perto aí, né, Fantoni? Qualquer novidade, chama a gente aqui. Que tristeza, né? É que os moradores de Teoflotone consigam se recobrar desses prejuízos o quanto antes, né? É muito, mas muito tormento mesmo.